Bom, eu cheguei aqui na Digital Max há dois anos atrás. Eu vim pra cá com o intuito de me ingressar no mercado de trabalho e agregar algo no meu currículo. Foi aí que eu fiz uma análise curricular com o entrevistador, onde ele analisou todos os meus pontos que tinha no meu currículo. Ele estava zerado porque era o meu primeiro contato que eu tinha com algo relacionado ao mercado de trabalho. Após o entrevistador ter analisado cada ponto, ele me explicou como que funcionava o mercado de trabalho, o que eu deveria fazer pra conseguir agregar o meu currículo de fato e conseguir o emprego. E foi basicamente isso. Eu fiquei super ansiosa porque eu cheguei aqui na Digital Max, estava cheia de gente, cheia de pessoas, cheia de alegria. Me trataram super bem e eu queria viver aquilo, sabe? Então foi muito além do que a entrevista só. Foi uma questão de conseguir vivenciar aquilo com aquelas pessoas que estavam aqui. Porque eu achei todos super legais, os professores interagindo com os alunos e tudo mais. E foi isso. Assim foi o meu início aqui com o dia. Eu diria, primeiramente, pra ela não desistir, né? Caraca, acho que eu vou chorar. Bom, a primeira coisa que eu diria seria pra que ela continuasse, que ela não desistisse. Quando eu cheguei na Digital Max, eu cheguei muito introvertida, muito envergonhada, não conversava com muitas pessoas, nem interagia muito com os professores também, apesar deles serem super legais e me incentivarem a falar também, me deixarem confortável. Principalmente o meu professor de inglês, que foi um dos meus maiores incentivadores aqui. Tanto no inglês pra eu aprender, quanto pra eu conseguir vencer essa minha timidez. Então, eu diria pra ela persistir e não desanimar. E, enfim, inclusive, eu gravei até um vídeo quando eu comecei a me ensinar a Digital Max pra mim mesma, né? Que se não desse certo, tava tudo bem também. Mas esse é o ponto. Quando eu entrei na Digital Max, eu vi que tudo que eu almejava poderia dar certo. com o apoio de todos daqui, claro. Agora, eu diria também pra ela que todos os sonhos, os desejos que eu tinha, que a gente tinha, né? Eu e a Ana do passado, foram realizados. Porque agora eu venci a timidez, agora eu estou melhor no inglês, na informática, enfim. É isso. Eu diria pra aproveitar cada minuto e cada segundo aqui na Estamax. Porque cada minuto e cada segundo é um conhecimento a mais que a pessoa pode adquirir aqui. Aproveitar todos os professores, claro, pra adquirir conhecimento. Se soltar, assim como eu me soltei, né? E o objetivo maior, que é agregar o currículo, se inserir no mercado de trabalho, conseguir enfrentar todos os medos. Então é isso. Também diria pra não desistir, claro, né? Porque não é fácil. Às vezes também não é legal a gente estudar, sei lá. Mas os professores aqui facilitam, galera. Tudo certo, entendeu? A gente é super legal. Eu falo a gente porque, futuramente, é um desejo meu retornar uma professora também. Então, eu diria pra não desistir. E é basicamente isso. A gente está aqui pra ajudar todos vocês. Eu agora, como Cef e os outros professores. E é isso. Estamos todos aqui com você pra te incentivar e te ajudar no que precisar. Tchau. 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 Tchau.